Oi, 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 oi! Como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Espero muito que vocês estejam bem. E família, é o seguinte, eu dormi agora à tarde, três horas seguidas. Eu dormi das cinco da tarde até as oito, junto com os meninos, e eu acordei renovada! Renovada, ligada no 220, com fogo na... pra me transformar. Eu tô afim de me arrumar, então eu tô afim hoje de virar a Rihanna. Tô brincando. Eu vou... eu vou me arrumar aqui, gente. Vou arrumar o cabelo, porque eu lavei o cabelo ontem, eu não fiz chapinha, ó. Aí ele tá assim, vou fazer uma chapinha. I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch, my car, my soul, my guts, I'm a bitch. Vai ser um arrume-se comigo para surpreender o boy. Então eu não vou ver, só vou ver o resultado. Sim, talvez, pode ser. O cabelo, gente, é bem rápido, por conta da progressiva, né? Mas mesmo assim eu vou separar ele em camadas pra ele ficar bem liso. Bom, meus amores, já terminei o cabelo aqui, já fiz uma chapinha. Tá liso, já tá bom. E olha, agora eu vou lavar o rosto, né? Escovar os dentes. Porque não dá pra gente surpreender o boy em um bafo, né? Ele tem que se surpreender pela beleza, não pelo mau hábito. Bom, vamos lá, então. E eu já peguei também aqui... Eita, vasqueira. Eu já peguei aqui, família, a minha caixinha de beleza. Tudo que eu tenho de maquiagem está aqui, inclusive os cílios postiços estão ali. Tá tudo aqui, então eu vou usar essa caixinha pra me maquiar junto com vocês, tá? Então bora lá que eu vou escovar os dentes e lavar o rosto. Pronto, família, bora lá fazer essa make babado. Eu não lavo o rosto com sabonete, gente, porque no vídeo de espada aí vocês falaram que não é bom lavar o rosto com sabonete corporal. E como eu não tenho sabonete facial, eu prefiro ir lavar só com água, tá bom? Mas bora lá que eu tô ansiosa, hein, gente? Sério, tô ansiosa. Tô imaginando uma coisa na minha cabeça que se não der certo não deu, né? Vou fazer o quê? Sentei aqui no chão, bora lá. Vocês querem que eu mostre pra vocês os produtinhos que eu tenho dentro dessa caixinha? Eu vou mostrar. Olha aí, família, minhas maquiagens. Eu tenho essa palhetinha desde antes de eu engravidar dos meninos. Posso contar pra vocês a história dessa palheta de maquiagem? O Gabriel trabalhava em uma empresa. Falei pra ele que eu queria muito aprender maquiagem. Pra mim fazer uns tutoriais pro meu Instagram, que eu queria muito investir nisso. E o salário dele era contado. Eu digo assim, pras contas, sabe? Sobrava tipo 100, 200 reais tirando a nossa alimentação. E aí eu lembro que ele pegou todo o resto do dinheiro que sobrou. Acho que sobrou 180 reais. Ele me levou no centro da cidade e fez uma compra completa, assim, né? De tudo que deu de maquiagem, gente. Ele foi comigo no centro, ficou carregando a Luísa. E aí eu lembro que, se vocês pesquisarem lá no final do meu Instagram, vocês vão ver que eu tentava fazer alguns tutoriais de maquiagem. Umas tentativas bem fãs, assim, porque eu não me dou bem. Não sei fazer muita maquiagem. Mas toda vez que eu olho essas maquiagens que eu tenho assim, eu sempre lembro disso. Eu é, assim, um marido maravilhoso. Mas, enfim. Olha, aí aqui tem esses cílios postiços que eu vou usar pela primeira vez. Tanto que eu nunca escolhei ele daqui. Aqui é uma água micelar. Vou mostrar pra vocês os produtinhos que eu vou usar. Base. O cílio já está ali. Batom. Eu quero um vermelho. Aí eu estou entre esse vermelho aqui. Esse vermelho é maravilhoso, gente. Estou entre esse e esse da Eudora. Que é um vermelho mais escuro, vamos dizer assim. Bom, aí aqui embaixo tem pasta d'água, protetor solar, gloss. Tem batom que eu não vou usar. Está aqui as canetinhas que veio junto com os cílios. Uma caneta é cola para os cílios e a outra é delineadora. Deixa eu ver se está a outra aqui também, família. Está aqui, ó. Vou usar também. Só isso? Só isso, família. Bora lá. Começar com o serum aqui, gente. E falar pra vocês que... Parece que vai cair na boca. Que por mim eu não passo base, sabe? Tipo assim, eu faço o que tenho que fazer no olho, mas não passo base. Por mim eu faria isso, mas eu vou passar porque eu acho que vai ficar bonitinho. Na verdade eu não passo porque eu não sei mesmo, gente. Prontinho. Eu tinha alguns pincéis de maquiagem, porém eu perdi na mudança. Pincel pra... Abreguerdei a sobrancelha, sabe? Pra preencher. Então eu tinha, não tem mais. Vou ter que passar tudo com os dedos. Por quê? Eu não sei onde está a minha esponjinha de maquiagem. As minhas crias pegou. Essa base aqui, gente, vai fazer acho que dois anos que eu comprei ela. E a bichinha está cheia. Cheia, cheia, cheia. Bom. Calma, Graziele. Vai dar tudo certo. Estou errando o que se aprende a errar. Prontinho, gente. Parecendo um fantasma de Hollywood. Agora eu vou passar o corretivo debaixo dos olhos. Ou vocês acham que é exagero, vai ficar muito branco. Passa bem pouquinho assim. Vamos lá. Agora eu vou passar a caneta delineadora. Já vou fazer o delineado. Porque eu não tenho negócio pra preencher a sobrancelha, né? Essa daqui é a caneta delineadora. Ó, gente. Ficou assim, então. Foi isso que eu consegui fazer. E agora eu vou vir com a cola de cílios e com os cílios. Os cílios vai dar uma disfarçada no delineado. Meu Deus. O que vocês... Ah, ficou legal. Colar o outro, calma. Ah, mas agora eu quero ver a reação do Gabriel. Ele vai achar que eu tô fazendo cosplay de um pavão. É muito grande. Que diferença. Meu Deus. Isso daqui é pra pular carnaval, sambar. I miss somebody. Somebody, uh-uh-uh. Tcharam! Agora eu vou passar o vaso vermelho. E agora, pra dar um toque final. Gente, eu não tô conseguindo nem piscar com esses cílios direito. Vou passar aqui uma lapiseira para olhos. Lápis de olho, né? Tá até fechada. Porque eu recebi uma caixinha minha da Glambox e eu nunca usei. Tcharam! Gente do céu. Ficou muito diferente, né? Tô pensando... Olha as bostas. Tô pensando em passar esse vermelho aqui, que é mais escuro, por cima. O que vocês acham? Vocês acham que vai estragar? Bom, meus amores, agora eu só vou colocar uma roupa diferente. E aí a gente vai ver a reação do Gabriel, gente. Eu coloquei esse macacão aqui, que é um macacão que eu comprei. Porém, eu nunca usei ele. Porque eu me sinto muito vulgar com ele, sabe, gente? Ó, dá pra ver que ele é bem curto. E ele é aberto aqui. Como eu amamento, os meus seios estão grandes. Aí parece, ó, tá vendo? Enfim, não uso ele. Eu só coloquei pra hoje mesmo. O que foi, filha? A minha filha ficou muito linda. Muito linda? Não, papai não pode ver ainda. Vem cá. Só que o Gabriel, gente, eu não sei qual que vai ser a reação dele. Porque da mesma forma que eu estranhei os cílios... Nossa, essa unha tá horrível também, né? Porque, gente, eu lavei armário, eu lavei louça. Mas, enfim. Acho que o Gabriel vai estranhar também um pouco. Da mesma forma que eu estranhei. Porque tá muito grande. E eu não sou acostumada, né? Mas, sei lá. Vamos ver a reação dele aí. Você tá muito linda, mamãe. Ótima maquiagem. Você tá muito linda. Achei que você ia vestir a camiseta dela. Meu Deus. Olha só. Aí, quem é que eu me trago muito linda. Nem mais. Eu vou ser... Eu vou ser uma vossa. Eu vou ser uma vossa, 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 uma vossa. Desfilemos e não passa ela, né? Tão tudo moda de nojão e de nojão. Isso também. Que linda, maravilhosa. Agora, se eu conseguir enxergar essa princesa... Nossa. Não tem princesa que a gente não tem. E você achou? Olha bem pro meu rosto. Caramba, que cílios bonito. Ah, amor. Meu Deus, olha o tamanho desses cílios, caramba. É muito grande. Nossa, que legal. Que escolhinha você. De verdade. Caramba. Gostei, amor. Ficou muito lindo. Você de batom, como sempre, maravilhosa. Esse brinco de argola aí que eu amo também. Ficou muito bonito, com o seu rosto fino. E esse look maravilhoso também, que valorizou muito você. Cheguei na hora boa. Vou mostrar pra vocês o que ele tava fazendo, o que você não produzia. Dá até gosto, né, de fazer comida pra uma mulher dessa, uma maravilha dessa. Enquanto eu me arrumava, o que o Gabriel estava fazendo. Olha a jantinha de hoje, que delícia. Que carne que é essa, amor? Frango. Frango. Olha que brócolis bonito. Suco. Até gelinho ele pôs no meu suco, família. Esse aqui é o seu, na verdade. Que tá mais cheio. Bom, meus amores, deixa eu voltar pra minha realidade. Já jantei aqui. Meus filhos já derrubaram o suco lá na sala. Deixa eu ir lá limpar. Mas antes vou tirar essa make, trocar de roupa. E aí eu volto aqui pra me despedir melhor de vocês, tá bom? Voltamos pra realidade de mãe. Deixa eu ir fazer. Não, filha, pelo amor de Deus. Isso aqui não é o batom. Isso daí é o batom, mas... Mas esse daí é muito forte pra você. Você é uma princesa. Esse daí é muito vermelho. Bom, família, o vídeo de hoje já é ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Super beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Eu espero vocês no próximo vídeo, viu? Tchau, galera!